Papel, daqui um tempo você vai se acostumar Daí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vai nada, estou te entregando Usa as malas lá fora e ainda só eu chorando Essa conversão por amor, você viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai durar Traído, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar no motel Escolte e expulsando no meu coração Assuma as consequências dessa praição E ei, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar La, 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 la La, 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 la Olha só, você vai se acostumar Obrigado. Obrigado.